Olá, ouvintes da Alfa! Hoje a gente está aqui com um convidado especial, eu diria, porque eu gosto muito desse tema, Marcelo Tavares, CEO da BGS. Marcelo, seja muito bem-vindo aqui na Alfa FM. Tudo bem com você? Minha primeira pergunta não é essa, mas está tudo bem com você? Tudo ótimo, um grande prazer participar com vocês, poder falar sobre o Brasil Game Show, poder falar sobre games. É sempre bom, fico honrado com o convite. Bom, Marcelo, a primeira pergunta, acho que você está recebendo de todo mundo, né? Como foi lidar com essa parada da BGS por conta da pandemia, dois anos aí? Conta pra gente, como foi pra você, Marcelo, e como foi pra BGS? Então, é claro que a pandemia foi um período super complicado, né? A gente vai abrir agora as portas do Expo Center Norte no dia 6 de outubro, 36 meses depois da última edição de BGS. Então, imagina, né? Ficar longe das novidades dos games, dos campeonatos, dos influenciadores, dos amigos que a gente reencontra numa edição de BGS. Deixar de fazer aquilo que a gente tanto ama fazer, né? Celebrar a cultura dos games, celebrar o mundo dos games durante uma BGS como nós viemos fazendo aí por 12 anos. Essa é a 13ª edição. Então, realmente, foi um período de muito sofrimento, né? De muita tristeza, né? Principalmente, acho que todo mundo, né? Nas suas famílias, teve alguém com problema, acabou perdendo algum parente. Então, foi um período realmente triste. Os games, por outro lado, eles ajudaram muito ao público, de maneira geral, né? Que já curte, a passar melhor, a superar um pouco, de uma maneira um pouco melhor, essa pandemia. E eu acho que agora é o momento da gente se reencontrar, voltar a fazer aquilo que a gente gosta. O brasileiro, principalmente, ele é muito apaixonado por games. Ele gosta muito desse contato pessoal. Então, por isso que a Brasil Game Show desse ano, ela vai ser a maior edição que nós já fizemos em todos os tempos. Aliás, vou linkar essa maior edição que você está falando, porque antes eram 4 dias. E agora serão 7 dias de BGS. É isso, né? Então, esse ano, pela primeira vez, o evento vai ter 7 dias de duração, uma semaninha inteira. Maravilhoso! Muito bom, muito bom. Acho que é para compensar, né? A gente colocou um diazinho ali a mais para cada ano que a gente perdeu. E vai ser uma oportunidade, de fato, né? De poder jogar muita coisa antes do lançamento. Poder acompanhar os campeonatos com jogadores profissionais. Eu acho que também poder, de certa forma, receber essa demanda reprimida do público. Muita gente que nem sempre ia ao evento, ia ano sim, ano não. Esse ano está todo mundo querendo estar lá. E prova disso que, de fato, alguns dias, por exemplo, como o nosso sábado, estão se esgotando. O nosso sábado a gente tem aí cerca de 2% dos ingressos somente. E tem uma alta procura, principalmente para o final de semana e para o feriado, né? Isso porque foi vendido muitos ingressos já em 2020. E aí, agora, uma demanda muito maior, né, Marcelo? Uma demanda muito maior. A gente já vendia ingressos desde ali do início de 2020, né? Então, pelo nosso site ali, que é o bgs.com.br, você tem lá uma série de opções de ingressos, né? Que vão do ingresso individual, passando pelo passaporte, o ingresso premium que dá acesso ao dia da imprensa, tem camarote com comida, bebida, com uma série de regalias ali para o guia. Legal. E eu acho que o principal é, a BGS é uma mega festa, né? Um mega evento para quem gosta de jogar. E a gente tem, né, desde jogos feitos no Brasil, passando por jogos para Playstation, para Nintendo Switch, jogos para PC, jogos para celular, e também quem gosta de olhar os passplayers, né? O público caracterizado, olha o seu personagem de game favorito. Enfim, a gente tem uma gama de atrações aí para celebrar nesse retorno. Eu vou fazer uma pergunta, vou fazer duas perguntas em uma, na verdade, né? Expectativas para esse ano da BGS, e tem o Meet & Greet, né, também. Como é que vai ser tudo isso? Então, o Meet é bem legal, né? Recentemente a gente acabou de anunciar, né, os produtores do Street Fighter 6, Street Fighter é um jogo que todo mundo conhece, vai estar na Brasil Game Show, no stand da Capcom, antes do seu lançamento, e vai ter Meet & Greet com a galera. Agora, a gente tem a Video Game Orchestra, com o Xota na cama, né? Sim! Rende muitas gargalhadas aí de quem ouve o nome dele, o nome dele é de verdade. Xota na cama, é. Xota na cama. É a Sonic Symphony, que é isso, né, que vai estar, né? Então, ele se apresenta com a Video Game Orchestra no dia 11 de outubro, e na sequência, no dia 12 de outubro, feriado, nós temos a Sonic Symphony, que é um concerto musical para celebrar os mais de 30 anos de história da franquia Sonic. É, legal! E hoje, hoje, acabamos de anunciar mais uma novidade, que é o produtor do Sonic, o Izuka, ele vai estar no Brasil pela primeira vez, a gente vai, inclusive, fazer uma grande premiação, uma celebração dele no palco, e ele vai estar disponível também para Meet & Greet, vai bater papo com os fãs. Então, assim, o evento está recheado de conteúdo, de convidados internacionais, e nacionais, que vão poder interagir tanto no Meet & Greet, como também nos fãs, no BGS Talks, dentro da BGS desse ano. Boa, era isso que eu ia perguntar, sobre os Talks, né, também. Influenciadores também, vão ter diversos influenciadores, os cosplay, pode abordar mais esse assunto, que é muito legal, né? É, influenciadores hoje em dia, né, eu vejo, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, né, nós vamos ter o Nobru, né, que é um grande nome, né, do Free Fire, um grande embaixador do Free Fire no Brasil e no mundo inteiro. Ele vai estar, inclusive, com a Copa Nobru, acontecendo nos dias 10, 11, 12 de outubro, na nossa arena, também, da BGS Esports. E aí, para quem joga Free Fire, a galera que vai nos assistir aqui, com certeza conhece o Free Fire, muita gente conhece o Free Fire, ele é realmente o grande nome, né, o grande nome dessa cena. Além do Nobru, né, a gente tem toda a galera da Loud, por exemplo, que vai estar presente também no evento, a gente vai ter novidades aí, envolvendo aí competições com equipes da Loud. Nós temos aí uma série de influenciadores, né, focados, seja em mobile, seja em PC, seja em jogos para console, influenciadores que atendem um público, atraem um público de todas as idades, que também vão estar nessa vasta aí, nesse vasto calendário, nessa agenda repleta de atrações, no Meet & Greet e também no BGS Talks. Maravilhoso. Aliás, né, o Chota na Cama, eu conheci ele no Grink, ele é maravilhoso, super simpático, tô super ansiosa para essa volta da BGS e por ele estar aí nesse contexto da Sonic também, né. Agora, conta pra gente, alguma coisa inusitada, alguma curiosidade a mais aí? Olha, eu acho que a curiosidade que a gente tem, né, inusitado, a gente vai ter uma surpresa, aliás, tá? Falando de Chota na Cama, a gente vai ter uma grande surpresa na entrada dele no palco. Eu não posso revelar, mas tem uma surpresa para a entrada dele no palco que vai ser, assim, algo inesquecível. A galera, com certeza, vai curtir. Uma coisa que é bacana também, para quem nunca foi a BGS ou para quem já foi, é... a gente tem uma cerimônia de abertura. Todos os dias a feira abre, existe um pavilhão de entrada, onde, por mais que a gente fale para as pessoas não chegarem cedo, o primeiro visitante geralmente chega às 8 horas da noite do dia anterior. Aham. Quer ficar lá na fila, ele dorme ali. E aí, pela manhã, a gente já começa com uma série de conteúdos no telão e isso dá direito depois a uma cerimônia de abertura. Nessa cerimônia de abertura, o Nobru, o Chota na Cama, os produtores do Street Fighter, do Sonic, todos esses convidados de peso, nacionais e internacionais, vão ali para aquele momento, interagir com a galera como se fosse realmente um clima de estádio de futebol, porque há uma multidão na sua frente, ali cerca de 50 mil pessoas por dia, esperando a feira abrir, e a galera empolgada, gritando o nome dos seus jogos favoritos, das suas plataformas favoritas. É mais uma grande dica para quem nunca foi a BGS poder acompanhar. Nintendo estará lá, né? Nintendo vai estar lá, foi anunciada semana passada, está com um stand fantástico, um stand de dois andares e está prometendo aí muitas novidades, tem coisas que a gente não pode falar, mas... Estou sentindo aqui. Tem muita coisa boa de Nintendo. Bom, são 13 anos, né, Marcelo, se eu não estou errando, três anos de BGS, né? Aliás, eu lembro de um episódio de um churrasco, não sei se foi aí que começou a BGS, foi aí, né? Que começou num grande churrasco, quer dizer, grande. O churrasco é até interessante, né? Semana passada, no dia 14 de setembro, foram 20 anos do Game Churrasco. O Game Churrasco foi o embrião da Brasil Game Show, né? Eu, particularmente, aqui já estou super curioso, né, para poder conhecer o cara que está por trás do Sony, que eu sempre joguei Sony. Super ansioso também para poder testar o Street Fighter 6. Eu sei que muita gente ainda não jogou o PlayStation 5. Você gosta de carnaval, que eu estou sabendo também, né? Putz, ela está sabendo muito. E aí E aí